Rua Pedro Vaz Rua Doutor José Brinha Ribeiro Rua Pedro Vaz A Avenida Marginal Antonino Dias Vasco Aqui já tem a água chegando na Marginal Aqui está quase transbordando E lá adiante já tem o transbordamento Região da rodoviária completamente alagada aqui na Avenida Aracaí Aqui à direita a rodoviária Com água E aqui o rio já transbordou faz muito tempo Avenida Santa Rita Esquina com a John Kennedy Avenida Marginal Aqui vista da Ponte Abelha do Meio da Filho Está tudo interditado em sentido Junqueira Olha aí Água caindo Viu quase transbordando nesse pedaço E aqui o outro lado da Marginal Sentindo São Roque Clube Sentindo o bairro Avenida Marginal Antonino Dias Vasco Aqui já tem a água chegando na Marginal Aqui está quase transbordando E lá adiante Já tem o transbordamento Rua Doutor José Brinha Ribeiro E aqui está quase transbordando Rua Doutor José Brinha Ribeiro Rua Doutor José Brinha Ribeiro Rua Doutor José Brinha Ribeiro Amém. 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 Amém.